Salve nação, Dudu Zamaçano na área para mais um pós-jogo diretamente aqui da Arena Castelão Infelizmente pós-jogo de empate, a gente que buscava a vitória diante do Vasco da Gama Não deu 1x1, mas poderia ser pior Antes de mais nada, quero pedir teu like, tua curtida, teu joinha para fortalecer o trabalho E quero convidar você a se inscrever no Bora Leão, caso ainda não seja inscrito E quero pedir para você manifestar nos comentários quem foi teu destaque positivo e teu destaque negativo E eu vou suar aqui para pensar um destaque positivo Claro que por conta do enredo da partida, fica Romarinho, a máquina besta jaulada como personagem do Fortaleza Mas foi uma partida muito abaixo do Tricolor Fortaleza que jogou na quinta-feira diante do Botafogo da Paraíba Conseguiu largar na frente na Copa do Nordeste 1x0 E teve que mudar algumas peças para a partida diante do Vasco da Gama Concorrente direto na luta contra o rebaixamento A gente tem que frisar isso É o Vasco, é uma equipe tradicional e blá 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 Só que hoje é a lanterna É hoje a lanterna, o Fortaleza enfrentou o lanterna do campeonato E em casa tinha a obrigação ou dever de conquistar os 3 pontos Não ceder pontos para o Vasco Mas não aconteceu Foi uma partida bem parelha no primeiro tempo aqui na Arena Castelão Fortaleza tendo algumas oportunidades O Vasco também foi um jogo bem aberto Mas com muitos passes trocados errados Eu não lembro de gravar um pós-jogo dos últimos 2, 3 anos E ver tantos passes errados do Fortaleza Quinteiro errou, Natan errou, Carlinhos errou, Gabriel Dias errou Juninho e Felipe erraram muito E isso carece demais A gente precisa muito do Felipe e do Juninho Então com eles dois, para fazer a engrenagem rodar Eles dois errando passes Prejudica bastante a engrenagem fazer o jogo acontecer do Fortaleza E isso foi amadurecendo um gol do Vasco O Vasco chegou, teve algumas oportunidades claras O Quinteiro salvando Outras bobeadas Fortaleza também teve algumas boas chances Quando a partida estava 0x0 Mas num recuo mal feito pelo Quinteiro Numa bola mastigada ali Não deu para fazer muita coisa O Natan, o Felipe Alves teve que fazer o pênalti E o Iago Pikachu bateu E converteu 1x0 o Vasco O que dava ali a vitória para o Vasco da Gama A derrota para o Fortaleza E que não era injusto Não seria injusto naquela altura Um gol do Vasco O Vasco estava mastigando, estava tentando esse gol E o Fortaleza jogando pouquíssimo O Fortaleza é diferente de outros partidos Que eu falava, a gente empatou, a gente perdeu Mas a gente merecia ganhar Hoje não Hoje eu não teria a cara de pau De dizer que o Fortaleza merecia vencer Essa partida Mas o técnico Rodrigo Senna fez algumas mudanças Colocou o Romarinho Colocou o Osvaldo E colocou o Dodô E o menino Romarinho É, tem que ser estudado O cara evoluiu muito E hoje é nosso titular A gente estava sentindo falta do Romarinho A gente estava sentindo falta do nosso titular Romarinho Mas antes de acontecer o feito do menino Romarinho O Edinho ainda se machucou Quando a gente já tinha feito as três substituições E o técnico Rodrigo Senna não tinha como alterar Fazer essa troca Inclusive eu acho que vai ser algo Com algumas semanas de recuperação do Edinho Infelizmente parece algo muscular A gente sabe que dava três, quatro semanas Dependendo do grau da lesão Entrou o menino Romarinho E num golaço Num golaço Empatou a partida Depois o Fortaleza teve momentos de abafa Mas é isso Um jogo onde todos foram maus Todo mundo Não teve nenhum que fala Não, jogador Que foi titular Foi bem Não lembro Não recordo aqui Natan Saiu pra entrada do Dodô Quando estava 1x0 pro Vasco E saiu vaiado Muito mal Natan Muito mal É lento Não está à altura do seu titular Do titular da posição Que é o Roger Carvalho A gente sente falta disso Desde o começo do ano Rogério perde o tal Zagueiro Canhoto As opções Pra zaga são Patrick Natan E Diguinho da base O Rogério prefere o Natan Por conta de característica de jogo Mas não funcionou mais uma vez hoje Muito lento E acabou entregando ali Forçando pelo menos o Felipe Alves A cometer o pênalti E sair o gol Consequentemente do Vasco Mas é isso Agora Sequência duríssima Pesadíssima Pro Fortaleza na Série A Flamengo fora Grêmio fora E Cruzeiro em casa Então hoje Essa partida contra o Vasco É uma partida pra gente Vencer Pra gente conquistar os 3 pontos E ir mais tranquilo Pra essas partidas Que serão dificílimas Pro Fortaleza Mas é isso Levantar a cabeça Quarta-feira tem decisão Copa do Nordeste Próximo sábado Contra o Flamengo E assim vai Quatro jogos fora de casa Juntando Copa do Nordeste Copa do Brasil E Campeonato Brasileiro Beleza? Se tu achou esse vídeo até o final Comenta lá embaixo Romarinho Mito Se inscreve Curte Compartilha Um abraço Até a próxima Valeu Valeu